Fala galera, beleza? Rafs aqui pra mais um vídeo e bom rapaziada, nesse vídeo daqui eu vou tá fazendo um showcase completo aqui das... da Demon Art, né? Do Yahaba que é a Demon Art Arrow, né? Que é arqueiro, né? A tradução é arqueiro, mas é praticamente flecha, né? Então rapaziada, vou fazer aqui um showcase completo, vou explicar certinho as habilidades vou falar sobre a vantagem, a desvantagem, essa habilidade do Yahaba é muito forte, muito absurda também muito roubada, né? Eu tenho ela muito bem masterizada aqui também e bom rapaziada, sem mais enrolação, se você ainda não é um One, rapaz é bom que você se torne um One primeiro pra você usar a habilidade do Yahaba então rapaziada, eu separei um vídeo aí pra vocês, coloquei no card aí em cima se você quer se tornar um One e conseguir a habilidade do Yahaba, a Demon Art do Yahaba, né? eu sugiro que você clique aí no card e assista o vídeo, mas não agora rapaziada vê primeiro aqui a habilidade do Yahaba, vê como é que funcionam as skills depois você clica no vídeo lá, dá uma olhada e considera aí se vai ou não se tornar um One que é muito simples, muito fácil, coloquei bem explicadinho no vídeo lá então vamos partir aqui agora pras habilidades, rapaziada bom, primeiramente aqui, vamos começar por esse knockback de... knockback de flecha que é o Z, né? o usuário conjura uma seta controlável que derruba o oponente no seu aqui, no seu aqui não tem o fim da... da descrição, mas é basicamente isso aqui, ó ele pega e faz uma seta, tá vendo? e essa seta se você clicar assim, ó, você consegue desenhar pra que rumo que você vai fazer a flecha é basicamente isso calma, vamos fazer de novo aqui, vamos tentar fazer uma flecha mais legal aqui, ó você segura a flecha e faz um... ah, mas o que é isso? Não é possível deu um pane no sistema aqui, rapaziada um problema técnico, mas tá tranquilo bora... bora tentar de novo aqui, não é possível knockback de flecha de novo, ó é... desenhar, eu não consigo desenhar uma flecha, mas é isso aí bom, rapaziada, a segunda habilidade dele aqui é uma das mais daora aqui do jogo tipo, ele é... essa habilidade é muito daora mesmo muita gente gostou muito de usar essa... essa demon art aqui por causa dessa... dessa habilidade que é basicamente isso aqui, ó sem... sem muito luxo, sem muito problema a gente só voa, mano só voa numa flecha, olha ela tira um mortalzinho, vocês viram, né? o ruim é que tem um tempinho de cooldown, né? que... que ela cai, né? ela não... o que é bom não é pra sempre, mas... o que é bom não faz feliz, é isso aí, rapaziada voo de flecha a segunda habilidade dele aqui, como vocês puderam ver o usuário conjura... conjura... não não, não é isso não o usuário conjura uma flecha e utiliza como um modo temporário de voo então, o voo de flecha é basicamente esse, né? aparece depois, tira um mortalzinho, ó é isso aí muito daora esse aqui, muito top essa demon art também todas as demon art é tudo muito arquitetada, né? a respiração também é muito top ó, desenhei a flecha, vocês viram, né, rapaziada? desenhei a flecha mas, caraca, que hype, velho mas tá tranquilo a terceira habilidade do Yahaba aqui, rapaziada é flecha perfurante o usuário conjura uma flecha que tem um puxão curto e de longo alcance que empala o oponente dá, tipo, você... você atravessa o oponente com essa flecha calma aí, deixa eu demonstrar num demôniozinho Sakurai aqui deixa eu chamar a atenção dele vem cá, vem cá chega aí, brother aqui, ó você faz basicamente isso você atravessa o cara na seta e dá um morro na cara dele essa é a flecha perfurante, rapaziada e bom a próxima habilidade aqui, rapaziada é flecha de Koketsu a flecha de Koketsu aqui o usuário libera uma flecha curta e de longo alcance que causa dano continuamente em sua ok e sobe com o cara lá em cima beleza bora fazer aqui nesse mesmo demônio Sakurai aqui bora jogar ah, não é possível cancelou ah, não aí é triste bom, continuando aqui, rapaziada a habilidade do V é basicamente essa aqui, ó você pega e joga o NPC lá em cima com um bocado de seta um negócio absurdo muito forte mesmo e bom, rapaziada a última habilidade aqui, ó picos de flecha era pra ser espinhos de flecha, né porque apareciam as arrows arrows spikes era tipo assim na tradução em inglês, mas espinhos de flecha bora ver a última habilidade aqui, ó é basicamente isso aqui, ó ele envolve um tampão de flecha no chão e é bem roubada essa habilidade bom, rapaziada a demo art do slasher todas as habilidades basicamente são essas, né a primeira aqui é o Kinook Back de flecha e dá pra você desenhar uma flecha só que eu acho bem difícil não consigo desenhar uma flecha aqui não sei como é que desenha tem o Vo de Flecha aqui que é uma habilidade muito da hora, né uma habilidade muito top mesmo tem esse C aqui, ó flecha perfurante que é aquela que você perfura a barriga do cara e dá um murrão nele o V aqui que é o o que você joga lá em cima a seta subindo e por último aqui o pico de flecha, né que você invoca umas flechas do chão assim essa habilidade aqui é muito absurda de roubada porque não tem bloco que segura essa habilidade bom rapaziada eu vou falar agora sobre um pouco das desvantagens das vantagens da da demo arte do slasher, né slasher não do Iarraba, né caraca, eu tô viajando a demo arte do Iarraba é muito forte, né tipo, tem muita mobilidade graças a essa Vo de Flecha aqui muito da hora, né tem muita mobilidade esse Z aqui, ó que joga o cara pra longe tem como você desenhar uma flecha jogar o cara pra longe o C é uma habilidade assim que você pegou você já dá hit e kill, tá ligado o C é muito forte também, né você pega o cara e te dá um morro na cara dele o V flecha de corte que você vê muito da hora essa habilidade você joga o cara lá em cima e bom rapaziada essa demo arte do Iarraba ela é muito forte mas ela é também muito difícil de ser usada ela é tipo uma respiração do vento, né que ela tem muito potencial de dano tem muito potencial de combo só que depende muito mesmo do usuário, né depende da pessoa que tá usando se ela sabe ou não vamos fazer um combo se ela tem uma noção básica boa ali pra conseguir efetuar um combo da hora um negócio top e a demo arte do Iarraba ela é muito forte sabe tem os combos muito bacana dela se o cara souber usar ela uma garra aqui usar o clã aqui, né a vontade domável eu tenho aqui o clã que amado mas a pessoa se ela tiver um clã que tomou que souber dar uma dar uma combada boa tipo uma emendada boa das habilidades aqui acabou no geral assim é uma habilidade muito forte essa demo arte do Iarraba então rapaziada como de costume bora por último aqui fazer um combo aqui no Iarraba vamos chegar aqui no Iarraba vamos chamar ele para o X aqui aí ó ele desenha a flecha eu não consigo fazer isso vambora beleza segurou aqui levantou ó primeiro coisa levanta dá pra você jogar ele no chão beleza joga de novo beleza usabilidade de clã beleza uso o X aqui ó aí um combi muito forte muito roubado dá uma desviada mech aqui joga pra baixo e continua aqui uso o Z essas demo arte aqui tá absurda né aí não funcionou não pegou mas tá assim vambora beleza de novo é isso aqui rapaziada o combo do Iarraba é isso aqui muito forte muito roubado se bem que nem todas as habilidades dele é pra fazer um combo né porque o voo lá mesmo não dá dano não faz nada mas o bom é que as outras habilidades compensam né e olha aí a flecha o da flecha é absurdo muito forte dá muito dano e o cara não consegue fazer nada bom rapaziada a demo arte do Iarraba é basicamente essa é uma demo arte muito bem feita muito boa muito forte e basicamente é isso aí que vocês viram né um combo muito forte o dela o danês a do slasher a demo arte no geral a da temara ali também né das tamares da suzamaru também é muito forte tem muito cc tem muito potencial mas como eu disse vale muito assim a questão do usuário sabe é o usuário que define como que vai ser a demo arte como que vai ser a respiração e bom rapaziada se treinar bem se fizer um combo legal não tem como você vai destruir qualquer um no pvp e é isso aí rapaziada então rapaziada o vídeo foi esse basicamente é isso sobre a demo arte do Iarraba comenta aí embaixo o que você achou da demo arte do Iarraba das habilidades que eu vou estar dando um salve aí e eu peço rapaziada encarecidamente que você se inscreva no canal dá um like no vídeo ative as notificações dá uma ativada no sininho né não custa nada pra você e é de altíssimo valor pra mim galera então eu vou indo nessa no mais até um outro vídeo e valeu